E logo mais às 7 horas da noite, dentro da Jornada Nacional de Literatura aqui de Passo Fundo, vai rolar show com o rapper Emicida e também um debate mediado por Marcelino Freire, com a participação da Bruna Beber e também o Sérgio Vaz, o poeta da periferia. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom, como é que tá a P.A.? Satisfação falar com você, satisfação estar na Feira Literária aqui. Cara, qual é a relação do trabalho que tu desenvolve em São Paulo, com o que tá acontecendo aqui em Passo Fundo? Bom, a Cooperif é um movimento cultural que transformou um bar na periferia de São Paulo em centro cultural e que há 12 anos já realiza um sarau na comunidade com incentivo à literatura e à criação poética. Então acho que a ligação é total. Você também tem um CD que acabou sendo lançado em função desses encontros, né, Sérgio? A gente fez um CD com o apoio do Itaú Cultural, um CD de poesia. Fizemos um livro também chamado Rastilho da Póvara, que é uma coletânea dos poetas da comunidade. E já lançamos mais de 50 livros de pessoas da comunidade que frequentam o sarau da Cooperifa. E com esse tiro inicial que tu deu, apareceram novos talentos inesperados lá no Toquebrado? Pô, aparecendo bastante. A gente fica muito assustado porque... Eu acho que todo mundo é poeta, assim, mas são poucos que saem do armário, né? Que gostam de se revelar poeta, mas isso tem sido da hora, assim, esse encontro dessa molecada despertando para a literatura. Porque a literatura tem o poder de levar a cidadania, né, cara? É isso que a gente está fazendo lá. Obrigado, Sérgio. Bom debate. Obrigado. Falou. É contigo, Tomício. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.